Chegamos, mais um videozinho aqui, agora a gente vai para a questão de número 3, para poder tirar essa última dúvida, essa última questão, que muitas vezes pode parecer complicada, mas ela não é. Teve algumas pessoas que chegaram a me perguntar, mas senhor, não entendi muito bem como é que ela funciona. Eu disse, espero que a gente vai ver isso aí ainda logo mais e vai ser bem tranquilo. Fácil não diria, mas tranquilo. Então, vamos perceber o seguinte, primeira coisa. Essa questão diz, o número de alunos matriculados na escola municipal de Pirajuba permanece o mesmo desde 2011. Em 2012, foram construídos 5 novas salas de aula. Então, nós temos 5 novas salas de aula, já é uma formação. E com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 6 alunos. Então, a média, a gente está falando de média aqui, então média, possivelmente média aritmética, foi reduzida em 6 alunos. Em relação à média de 2011, Então, o número de alunos matriculados permanece o mesmo desde 2011. Então, não mudou. E com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 5 alunos em relação a 2012. Então, a gente tem bastante informações aqui que são bastante confusas, principalmente. Então, precisamos deixar bem claro o que é 2011 e o que é 2012, para a gente poder entender. Primeiro, permanece a mesma quantidade de alunos. Então, o número de alunos não muda. Mas o que está mudando? Está mudando a média. A média está mudando de 2012 para 2011. Em 2013, aqui a gente está falando também com relação a isso. Então, primeiramente, em 2012 foram construídos 5 novas salas. Então, em 2012 ganhou mais 5 salas. E com isso, a média de alunos reduziu. Daí, consequentemente, isso de 2012, menos 6 alunos de média. Com relação a 2011, menos 6 alunos. para 2011, né? De média. Daí, vamos pensar aqui. Daí, em 2013, foram construídos 5 mais salas de aula. Então, mais 5. Ou seja, já foram 10 no total, desde 2011. E com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 5 alunos. Agora, dessa vez, foram 5. Então, menos 5 alunos relacionado agora para 2012. Então, é importante. Salientar e diferenciar isso que a gente está falando. Ok? Então, como que a gente vai resolver isso aqui? Primeiramente, o que a gente vai fazer é entender que a média dos alunos é dada pela divisão do número de alunos. Certo? Então, vamos escrever assim uma média de alunos. pelo número de alunos vamos chamar de A então, o número de alunos dividido pela quantidade de salas que tiver. Certo? Então, eu poderia dizer que isso aqui é verdade tanto quanto eu poderia passar o S para lá multiplicando. Eu poderia dizer, então, que o... deixa eu colocar... o M que é a média vezes o número de salas vai dar o número de alunos. tanto quanto eu posso passar para lá daí o M de novo, né? Passando para lá que ficaríamos com S igual a A dividido por M. Então, nós temos três fórmulas que nós podemos utilizar a partir disso. Ok? A gente escolhe uma delas. Eu vou escolher a que não tem fração essa aqui, ó porque ela acaba sendo, né? Sem fração. Então, a partir dela vamos tentar entender. Eu tenho que o A é igual a... Então, o A lembrando número de alunos. Então, A número de alunos. O número de alunos ele continua sempre o mesmo por isso que eu vou colocar o A em evidência. e colocando esse A em evidência eu sei que por exemplo em 2012 foram colocadas cinco salas a mais e diminuiu seis alunos. Como que a gente pode escrever isso então matematicamente? Eu posso dizer que o S que é o número de salas mais cinco salas multiplica o M M é quem? É média que aconteceu o que com a média? A média ela perdeu seis alunos então é menos seis certo? Então a gente já tem aí uma informação bastante importante que a gente acabou de ver de uma forma bem simples. E já quando a gente vai pegar a segunda parte ali quando a gente coloca o valor de 2012 ali para 2013 que é o este ano aqui vamos riscar para a gente poder saber o número de alunos continua sendo o mesmo então o mesmo A só tem uma diferença eu tenho agora mais cinco salas então a gente tem que somar mais cinco e agora diminuiu de novo outros cinco alunos então diminuiu então eu estava devendo seis estou devendo agora outros cinco então estou devendo onze e daí eu percebo que eu tenho duas equações aqui certo? A partir disso eu posso dizer que essa aqui e essa aqui são iguais então eu posso dizer que isso aqui e isso aqui são iguais também e a partir dessas multiplicações nós vamos então encontrar o resultado alguma fórmula alguma coisa quem sabe para poder calcular certo? então colocando tá passo a passo exatamente da forma com que nós fizemos até agora não não tem erro gente vai aos pouquinhos assim escrevendo as equações e tudo vai dar certo então sabendo que essas duas são iguais o que que a gente pode entender disso que elas tem o mesmo valor então se eu pegar esse valor aqui de A deixa eu até marcar aqui com outra cor esse valor aqui de A exatamente igual a M S M vezes S a gente pode substituir esses valores já que eles são todos nas mesmas letras eu tenho letra M letra S letra S letra M aqui no lugar de A então vamos pegar isso aqui vou fazer ali no outro de novo abrir mais um aqui e a gente escreve exatamente isso para a gente continuar e agora fazer a conta certo então vamos lá deixa eu aumentar um pouquinho o size isso aqui para ficar um pouquinho maior beleza então como que ficaria nós tínhamos ali A igual S mais 5 vezes o M menos 6 certo e daí nós tínhamos também que o A era S mais 10 vezes o M menos 11 então o que a gente pode fazer se a gente lembra que o A é igual a M vezes S a gente pode no lugar do A trocar apagar ele aqui por exemplo a gente tira esse valor de A para deixar todos eles com as mesmas letras então esse aqui vai ficar M S M S e a gente só vai fazer os chuveirinhos fazer um de cada cor para a gente perceber que estou fazendo diferente então S vezes M aqui vai ficar MS vamos colocar MS igual aqui lá não importa a ordem S M MS não importa a ordem S vezes menos 6 vai ficar menos 6 S aí vamos fazer 5 vezes M vai dar 5M e por fim 5 vezes menos 6 vai dar menos 30 lembrando que isso aqui é igual a MS daí a gente vai fazer agora tipo a parte de baixo 5 5 não S vezes M ou M ou M vezes S vai dar MS vou colocar o mesmo MS a gente colocar sempre as mesmas letras S vezes menos 11 vai dar menos 11S aí a gente faz 10 vezes M vai dar 10M e a gente faz 10 vezes menos 11 vai dar menos 110 lembrando que isso aqui de novo é igual a MS aí vocês podem perceber bastante simples que se eu passo esse MS lá pro outro lado fazendo a operação contrária passo esse MS fazendo a operação contrária esse vai cancelar com esse e esse vai cancelar com esse ou poderíamos ainda perceber antes né que se eu tenho duas coisas que são iguais dos dois lados da igualdade lado esquerdo e do lado direito lado esquerdo lado direito elas se cancelam sempre quando tiver duas coisas exatamente iguais uma de cada lado da igualdade elas podem se cancelar certo então vai dar 0 e 0 aqui só vou deixar com os risquinhos vai dar 0 e 0 e daí eu posso fazer o seguinte eu vou tirar esse número vou colocar ele lá pro outro lado e eu vou tirar esse número também e vou colocar lá pro outro lado aqui ele vai nos dar com uma equação por exemplo aqui ó vou colocar esse ficou pequenininho deixa eu dar um pouco mais de zoom então aqui daí a gente faz com uma letrinha menor então o que a gente tinha aqui nós tínhamos um valor de vou fazer aqui embaixo um valor de menos 6s o menos 30 que passa pro outro lado aqui passa com um valor de mais 30 então eu vou escrever primeiro as letras menos 6s mais 5m igual daí o menos 30 que passou pra lá com menos passa fazendo a operação de mais mais 30 mesma coisa com o outro eu tinha menos 11 aqui vou escrever menos 11 eu tinha o mais 10 vou escrever o mais 10 e vou passar o 110 que tá negativo passa pro outro lado positivo então vai ficar mais 110 aí a gente pode fazer o seguinte bom vou até colocar o mais 110 aqui pra gente deixar claro o sinal do 110 método adição método substituição método místico aqui o método é com vocês vocês escolhem o método que vocês quiserem eu vou escolher o método adição porque sempre na minha visão é sempre o mais fácil eu vou multiplicar aqui então por menos 2 por quê? porque eu quero que dê 10 só que eu quero que dê 10 com sinal negativo então eu vou trocar o sinal aqui e vou fazer com que vire 10 multiplicando por 10 então eu faço esse vezes esse esse vezes esse e esse vezes esse vou multiplicar os 3 e daí nós teremos um sistema que ficará assim então menos com menos vai dar mais 6 vezes 2 12 então 12s daí vamos para o próximo menos vezes mais vai dar menos 5 vezes 2 vai dar 10 olha o 10 que eu queria e m vezes nada é m daí a gente pode fazer por fim igual a mais com menos vai dar menos 30 vezes 2 60 daí a parte de baixo a gente só copia copiado a gente faz a continha agora do processo de adição que é fazer um mais o outro 12 menos 11 vai dar 1s 10 menos 10 vai dar 0 como era de se esperar e 110 menos 60 vai dar 50 quer dizer então que o nosso s vale 50 se o s vale 50 quer dizer que eu tenho 50 salas se eu tenho 50 salas a gente pode descobrir aplicando isso no valor da média então vamos lá qual que era vamos escolher uma delas por exemplo essa aqui certo vou aplicar nessa aqui então se são 50 salas vou fazer aqui para o lado são então menos 11 vezes 50 salas mais 10 de média igual a 110 então 11 vezes 50 11 vezes 50 se a gente faz vezes 5 vai dar 55 mais 0 550 então menos 550 mais 10 m igual a 110 os 550 está fazendo a operação de menos pode passar para o outro lado fazendo a operação de mais certo a gente tira ele daqui então agora vai ser 110 mais 550 vai dar 660 então nós temos 660 de média aqui do para o 10m então ficaria mais ou menos o seguinte continuando aqui 10m igual a 660 aí a gente separa o m do 10 passando para o outro lado fazendo a operação contrária corta 0 com 0 sobra 66 então a média é de 66 alunos portanto se eu tenho uma média de 66 alunos vamos lembrar qual que era a nossa fórmula era média vezes o número de salas dava o número de alunos então se eu quero saber o número de alunos 66 vezes 50 multiplicação por 5 como é que a gente faz dividir o número por 2 66 é 33 e acrescenta a vírgula uma casa para o lado tá no caso seria 330 né o número dividido por 2 e a gente coloca aí mais um 0 certo porque a gente não tá multiplicando só por 5 a gente tá multiplicando por 50 ok então o nosso valor de alunos é 3300 até essa é a nossa pergunta né que nós tínhamos aqui quantos alunos então tem na escola a resposta certa seria a nossa letra D portanto 3300 certo são questões assim de certa forma complicadas porque exigem extremamente nosso pensamento mas são questões que nós temos a capacidade de fazer e a gente pode fazer aos poucos se acostumar aí com as interpretações de texto beleza espero que vocês tenham entendido curtido se ficou alguma dúvida ainda alguma coisa o senhor não entendi eu fiz diferente manda mensagem a gente troca uma ideia pra eu poder te ajudar a solucionar e se dar bem nessa matéria beleza grande abraço pra vocês espero que tenha uma ótima semana beleza falou é nóis fui o o é o o e o o Amém.